Promoção aqui hoje pra vocês. Galera, duas opções pra você comprar o PC. Eu falo assim, roda tudo porque eu não conheço nenhum jogo que não vai rodar na GTX 1650. É Dicas Tech mais o i5 da décima geração. Processador excelente, eu tô usando agora pra gravar esse vídeo. Dá pra colocar até o i7 da décima geração ou i7 da décima primeira. 16 GB de RAM parcelado em 10 vezes, galera, 10 vezes de 273,40. Se você for considerar o juro que é em torno de 15%, esse PC sai com preço bem interessante. Dicas Tech, quem tá vendendo? Galera, Dream Computers teve um escrito, foi dois, que comprou já dessa empresa aqui o computador. Lembrando que tem intermediação da Amazon. Ele vem montado, pronto pra usar. E o gabinete não é definido, eles vão mandar de acordo com o estoque, mas vai ter LED, tá? Pra quem gosta de LED, vai ter LED. O gabinete, eles colocam várias fotos aqui e vai ter LED. Achei interessante porque parcelamento, frete grátis e eu vou mostrar o desempenho desse computador, só pra vocês terem ideia. Pessoal, olha o desempenho desse computador. Deixa eu fastar aqui, colocar aqui o que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse desempenho. Isso aqui é o Warzone com a 1650, ó. Baixar aqui o volume. Tá pegando 71 FPS aqui, ó. Tu tá jogando Full HD no alto, tá? Se você colocar aqui no baixo, vai pegar 90, 80, podem chegar até 100 FPS. Então, quer jogar Warzone? Cara, esse PC aqui vai te atender. 2.700 parcelado, tá excelente. Vou colocar aqui outros jogos, né? Ó, tem o Apex Legends, que tinha até passado aqui, 150 FPS. Dicas até que esse é mais forte do que o vídeo integrado, o Vega 7, do Ryzen 5, sim. E esse processador, ele é 6 núcleos e 12 threads. Ele é como se fosse um Ryzen 5 ali, 5600G, tá, pessoal? É a mesma ali, a questão de núcleo, threads, upgrade, um i7, tu vai colocar. Placa de vídeo, se tu quiser colocar, uma RTX, uma 4060, dá pra colocar com i5, da décima geração. E também, se você quiser trocar o processador. Mas aqui, você vai ter todos os jogos já, você consegue rodar. Ó, o Assassin's Creed Mirage, rodando a 56 FPS, Full HD. Às vezes, vocês vão ver um jogo com teste em 720p. Você fala, ah, mas ficou próximo a FPS. Galera, aqui ele colocou Full HD, tá? Ele não alterou nada. Aqui tá travando a própria internet, tá? O jogo tá rodando tranquilo, 59 FPS. Vou colocar um outro aqui pra vocês verem. Battlefield, vídeo integrado, Vega 7, não roda esse jogo. Vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar. Battlefield, uma GTX 1650, 70 FPS. Excelente. Aí você tem o Warzone, né? Galera, aqui é o 3, tá? 111 FPS, ele testou aqui, ó. Full HD no mínimo. Control. 84. Esse Warzone, no começo que ele tinha mostrado, tava dando menos FPS. Provavelmente era outra resolução, Full HD, mas era no alto, né? Aí ele colocou no mínimo, passou de 100, né? Ficou bem interessante. 71 FPS, 72 pro Control. Esse jogo, 40, 35, já roda sem travar. O CS2, contra o Strike, 150 FPS. Aqui no vídeo integrado é em torno de 60, quando você coloca Full HD. 70, por aí. O dobro, né? Cyberpunk 2077, 49, aqui é Full HD, tá, pessoal? Cyberpunk no vídeo integrado, você consegue ali 35, 40, 720p. Aqui você tem 45, por aí. 40, 45, Full HD. A imagem melhor. Tá? É o The Rings também, você consegue jogar. A dica até é que tem um jogo que vai lançar, e não tem como eu saber, pessoal. Esses jogos que eu tô mostrando são bem pesados e eles vão rodar. Quero pra GTRP, excelente. Inclusive, o GTA, ele está bem melhor com as placas da NVIDIA, tá? Far Cry 6, ele entrega mais FPS ali. Parece que o jogo é otimizado pra usar com a NVIDIA. 68 FPS nesse aqui. Fortnite também. Dicas até é que tem algum jogo, cara, que você conhece que não roda? Não tem, galera. Roblox, vai sobrar, né? 150 FPS Fortnite rodando Full HD. O Forza Horizon 5 também. 78 FPS. Deus da Guerra também. E assim vai, né, galera? Vários jogos, diversos jogos, vai conseguir rodar nesse PC. Se eu for mostrar todos os jogos que existem, o vídeo vai ficar enorme. Eu vou mostrar alguns. Ó, o Red Dead Redemption 2. 52 FPS. Resident Evil 4 Remake. 65 FPS. Rocket League é tranquilo, né? O vídeo integrado roda ali, ó. 160 FPS. Não roda desse tanto de FPS. Mas roda. The Last of Us. Jogo bem pesado. Pra quem quer um PC até R$ 1.800, R$ 1.700 parcelado. R$ 3.000. Olha esse PC aqui. Ele vai te atender. Com a GTX 1650. Full HD tá rodando no baixo. The Wii G3 pesadão também. 75, tá bom? 75 FPS. A Vega fica em torno de 35, tá, galera? Rodando, parece que é 900p. Esse jogo aqui. Aqui tu tá pegando 88 FPS. Lembrando que tá travando aqui. É o vídeo, tá? A internet aqui. Colocar aqui um outro. Valorante, que é muito. FPS 200, mais de 200. E assim vai, tá? Vários jogos você consegue rodar. E tá aí a opção pra vocês. Dicas Tech. Cara, eu comprei o PC. Aí o que você vai fazer? Você vai mandar o vídeo pro Dicas Tech+. Eu vou deixar o link do PC no comentário fixado. E você manda o vídeo no meu WhatsApp. Que tá na descrição do vídeo. Dicas Tech, por que eu vou mandar o vídeo? Porque você vai ter todo o meu suporte. Inclusive na hora de você fazer o upgrade. Quando o PC chegar. Qualquer coisa que você precisar. Eu vou te ajudar, beleza? Tem o site Dicas Tech+. Também, ó. DicasTechMais.com.br Vou deixar no comentário fixado. Junto com o link do PC. E você pode entrar e comprar outros computadores. Tá? Quero comprar um PC. Dicas Tech. Que você analisou. Que você indica. Quais são os computadores que você indica. Todos estão aqui. É só você clicar na foto do PC. E você vai para o site que vende. Ó. Clica aqui para saber o melhor upgrade. Pra esse PC. Você clica. Já vai lá pro site. Ó. Os upgrades. Com link. Tudo certinho. Tá? Então, aqui tem o PC. Se você clica na imagem. Você vai para o PC. Ó. Tem vários computadores. Que eu fiz o análise aqui no canal. Fiz comparação até com peça. Tá, galera? Dicas Tech. As peças. Olhei na terabyte ali. É. Não tem as peças. Mas sai mais caro. Um pouquinho do que o valor desse PC aqui. Com o i5 da décima geração. No Cabo 1. Sai 2.800. Então, isso é a vista. Tá, pessoal? Parcelado. Vai para 3.000. 3.000 e pouquinho. Então, aqui você está economizando em torno de 200 a 300 reais. Que compensa bastante. A dicas Tech é a avaliação. Galera, a avaliação importa é da loja, tá? Aqui é a avaliação do PC. Várias lojas podem vender esse mesmo PC. E a avaliação vai ser do PC. Aí você tem que avaliar a loja. Porque é a loja que vai determinar se o PC realmente ali você vai receber de qualidade ou não. Aqui eu estou indicando essa loja. 3.000 e Drinks Computer BR, tá? Ela está vendendo e entregando aqui dentro do site da Amazon. A gente está com 33.600 inscritos. O objetivo é chegar a 40.000 inscritos. Aqui é uma comunidade de PC montado. Todos os PC que eu indico aqui para vocês é montado, tá? Eu tento indicar só PC montado. Só se sair uma oferta muito boa de PC aí. É de peça. É PC montado, o canal. 1.500 vídeos já. Promoção de PC Game. E aqui eu faço análise também. Já tem um site para ajudar vocês. Ah, Dicas Tech era um PC de 2.500. Eu tenho um 2.500 para rodar vários jogos. Só entrar no Dicas Tech+, assistir o vídeo. Gostei desse PC. Comprar, mandar o vídeo para mim no WhatsApp. Isso é alegria, tá pessoal? Ainda tem o suporte do Dicas Tech+. O tempo que você quiser. E entra no grupo também do WhatsApp, que é de peças. Porque na hora que você vai comprar a peça, você está no grupo já. E eu te indico a peça certa para você ir melhorando o seu PC. Lembrando que o critério que eu uso para colocar aqui no site são lojas confiáveis. Que faz upgrade o PC. Tem que fazer upgrade. E o preço tem que estar bom do PC. E compatível com o Windows 11. Computador mais novo, né? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês também é novo. Compatível com o Windows 11. Ah, a Intel está na décima quarta, Dicas Tech. A décima quarta e a décima terceira eu não indico. Ela tem algum problema, a Intel, com processador na questão energética. Então, a geração que ficou top. A décima, a décima primeira e a décima segunda. A décima entrega o desempenho excelente. Estou falando por experiência própria. Eu uso aqui esse mesmo processador, tá? Os 5 da décima. É o 2400F. Uma placa de vídeo, RTX 3050, tá? Dicas Tech mostra mais jogos. Galera, roda todos os jogos alterando a configuração gráfica no jogo pesado. Quando você mandar o vídeo, eu vou postar aqui, ó. E vai vir para cá. E também aqui. Se você mandar o vídeo maior do que um minuto, beleza? Vou deixar o link no comentário fixado. Eu conto com o like de vocês. Dicas, tá? Cliquei e acabou. Acabou, galera. Inclusive, teve o computador que eu postei. Esse aqui acabou. E teve um outro da Amos. Esse aqui também acabou. Para aparecer a promoção, sempre estou postando para vocês. Igual isso aqui, tá? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. E até a próxima. Valeu.